Vem nessa erva Vamos Calma A gente vai poder voltar nesse carro aqui? Não Esse... Esse é só um recado caso eu fale para a policia Não, 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 pelo amor de Deus Acho que você furou o pneu do amigo aqui, puta Filho de puta Filho de puta Ele furou o pneu do amigo dele Não passa nenhum wi-fi aqui Didi, eu vou te falar que foi a conversa que eu fiquei mais empolgado até hoje Mas ele com a faca do meu lado, eu confesso que se tivesse uma arma, eu matava ele, filha da...